Música Na quinta-feira, dia 16 de junho, estudantes do CFH se reuniram em uma assembleia para organizar uma paralisação. Foi decidido que os alunos vão se juntar aos servidores em uma manifestação na terça-feira, dia 21. Está se tocando o final desse semestre como se nada estivesse acontecendo e tem muitos estudantes sendo prejudicados. Então a gente fez essa assembleia com um ponto greve geral dos servidores para a gente saber. Primeiro que saiu aqui o apoio, a gente entende que é totalmente legítima a greve dos servidores. Eles estão lutando pela qualidade do ensino público, pela contratação de servidores. Foi encaminhado aqui, por enquanto, uma paralisação na terça-feira dos estudantes do CFH para que seja feito um ato unificado com os servidores que vai estar ocorrendo lá em volta da BU. Música Música